O orgulho que lhes apresento a mini mirim do CTG, laço da querência. Abre a gaita, gaiteiro, maçanico. Mais uma voltinha, gaiteiro. Atenção, agora em sepou. Maçanico, maçanico, maçanico do banhado. Quem não dança o maçanico, não arruma namorado. Quem não dança o maçanico, não arruma namorado. Música Maçanico vai-te embora, na tua casa chegou gente. Maçanico vai-te embora, na tua casa chegou gente. Atenção, agora em sepou. Ai, bota aqui, ai, bota ali o teu pezinho, o teu pezinho, o teu pezinho, o teu pezinho ao pé do meu. E depois, não vai dizer, olha a água, que você já me esqueceu. Ai, bota ali, ai, bota ali o teu pezinho, o teu pezinho, o teu pezinho ao pé do meu. Ai, bota ali, bota ali o teu pezinho, o teu pezinho, o teu pezinho ao pé do meu. Agora que estamos juntinhos, dá-me abraço e um beijinho. Agora que estamos juntinhos, dá-me abraço e um beijinho. Ai, bota aqui, ai, bota ali o teu pezinho, o teu pezinho ao pé do meu. Ai, bota aqui, ai, bota ali o teu pezinho, o teu pezinho, o teu pezinho ao pé do meu. E no chegar desse teu pezinho ao pé do meu. E no chegar desse teu pezinho ao pé do meu. Ai, bota aqui, ai, bota ali o teu pezinho, o teu pezinho ao pé do meu. E depois não vai dizer que você já me esqueceu. E depois não vai dizer que você já me esqueceu. Quem gostou pode bater palma. Essa é a mini-mirim do CTG Laço da Querência. CTG Laço da Querência, que fica lá na Avenida Guaíba, no Clube do Professor Gaúcho. Nosso querido Clube do Professor Gaúcho. E o próximo grupo a se apresentar é uma participação especial do CTG Nhianduí. Os pares estão marcando e logo desvirando. E a prenda do meu lado faz voltinhas pela mão. O chote carreirinho é um chote bonitinho. E todos vão cantando a marcação. Simbora, Gaiteiro! Opa, que tá bonito! Mais uma volta, Gaiteiro! Adore em Cepô! Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Os pares vão marcando e logo desvirando. E a prenda do meu lado faz voltinhas pela mão. O chote carreirinho é um chote bonitinho. E todos vão cantando a marcação. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. A gaita vai gemendo, meu coração querendo. Maricota mais soceira das chinocas do Rincão. O chote carreirinho é um chote arrastadinho. E todos vão cantando a marcação. Maçanico, seu gaitê! Atenção! Agora em Cepô! Maçanico, maçanico, maçanico do banhado. Quem não dança, maçanico, maçanico do banhado. Quem não dança, maçanico, não arruma namorado. Quem não dança, maçanico, não arruma namorado. E aí, epa! O 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 o! Maçanico, maçanico, maçanico do banhado. Mas que bicho impertinente! Maçanico, maçanico, mas que bicho pertinente Maçanico, vai-te embora na tua casa, gente, gente Maçanico, vai-te embora na tua casa, gente, gente Prepara pra rancheira de carreirinha, seu gaiteiro Se embora, meu posteiro Vem cá, vem cá, minha linda gauchinha Pra nós dançar Rancheira de carreirinha Vem cá, vem cá, minha linda gauchinha Pra nós dançar Rancheira de carreirinha Nessa parte a dança é passo porque só se tem de rancheira Mas depois já se complica Por isso vou lhe explicar Leve o pé no empatuar Junte o outro pé, repita esse passo E depois a carreirinha Mas não vai perder o compasso Um passo e outro E agora a carreirinha Pra um outro lado Essa parte é puladinha Um passo e outro E agora a carreirinha Pra um outro lado Essa parte é puladinha Essa dança é muito fácil Só tem que cuidar a carreirinha Pois se o índio se descuida Pisa os pés da gauchinha E agora minha gente Vamos todo mundo a rodear Mas só que eu tive a vontade E se preta sapatear Filha Tá tudo é castanhola, meu gaitê Olha a água, meu gurizinho Simbora, gurizinho Simbora, gurizinho Amém A bonitura e sal da folha é água 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 Agradecer a presença do nosso coordenador Que é oriundo do CTG Lácio da Querência A nossa presidente do clube que está aí Professora Terezinha A banadinha aí E toda a diretoria Que legal A chuva não afastou aqueles que gostam da cultura gaúcha Que gostam da dança e dos grupos de dança principalmente Simbora Chiruzada Chimarrita neles meu gaiteiro Chimarrita neles meu gaiteiro Chimarrita neles meu gaiteiro Oh Pactaruní Chimarrita vou cantar E ainda hoje não cantei Chimarrita vou cantar, ainda hoje não cantei Deus lhe dê muito boa noite, ainda hoje não lhe dei Deus lhe dê muito boa noite, ainda hoje não lhe dei Chimarrita morreu ontem, ontem mesmo se enterrou Quem falar da Chimarrita leva o fim que ela levou Quem falar da Chimarrita leva o fim que ela levou Chimarrita que eu canto, venho de cima da serra Chimarrita que eu canto, venho de cima da serra A pular de galho em galho até chegar na minha terra A pular de galho em galho até chegar na minha terra Chote carreirinho meu gaiteiro, Chiruzada simbó Música Faz uma volta que eu quero ver 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Os vários vão marcando e logo desvirando E a plena do meu lado faz saltinhas pela mão O chote carreirinho, há um chote bonitinho E todos vão cantando a marcação 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 A gaita vai gemendo, meu coração querendo Maricota mais soceira das chivocas do rincão O chote carreirinho, há um chote arrastadinho E todos vão cantando a marcação Maricota mais soceira das chivocas do rincão Só te dê quatro passes, meu gaiteiro velho Oh, que tá bonito 5, 4, 5, 4, 5, 6, 7 5, 4, 5, 6, 7, 8 4, 5, 6, 7, 8, 8, 9, 9, 10 2, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 9, 10 Lá, ritorna, se lá fará Quatro passos se faz così, così Quatro passos se faz colá-colá Dui di qua, dui di lá Lá, di di tomba, se lá fará Dui di qua, dui di lá Lá, di di tomba, se lá fará E agora vem aí a nossa Mirim Do CTG Laço da Querência Lá do clube do Professor Gaúcho Lá na Avenida Guaíba Um shot de duas damas Simbora meu gaiteiro velho Simbora Havia um petiço bipeiro E a res no galpão No quarto o riso das moças Com açude, o salto e o chorão Com botas, as sete chaves E água fresca da talha O rosto duro dos homens Entre espumas e nava O vento vinha ventando Com suas patas de leve Lanternas claras do dia Pelas frestas dos casebres O vento vinha a figueira O galo na chaminé A tarde vinha galope No lombo de um pangaré Quero, quero E eu a dar E o pecado no milharal As tias tomam no mar E os sapos em cital Quero, quero E o pecado no milharal As tias tomam no mar E os sapos em cital Quero, quero E o pecado no milharal As tias tomam no mar E os sapos em cital O vento vinha ventando Com suas patas de leve Lanternas claras do dia Pelas frestas dos casebres Tá tudo de castanhola, meu gaieteiro Tá tudo de castanhola, meu gaieteiro Agora e cê foi Oh, quita bonita Opa! É o pecado no mar E o pecado no mar É o pecado no mar Amém. Amém. E na última parte da nossa apresentação, novamente agradecer todo o pessoal que saiu nessa chuva para prestigiar o CTG Laço da Querência, o Clube do Professor Gaúcho. Muito obrigado. E para encerrar a nossa apresentação, os nossos veteranos, a nossa Chiru, essa gurizada que é a base, é o esteio do nosso CTG. Obrigado a todos, obrigado a presença, até uma próxima oportunidade. Encerramos com a nossa Chiruzada, a nossa apresentação. Opa! Tão bela a flor que era humana, que era humana lá de fora. Foi um gaúcho quem trouxe na roseta das esporas. Minha terra, minha terra, ela lá e eu aqui. Por muito bem que me tratem, não me esqueçam de eu nascer. Ai! Opa! Mais uma volta! Cada vez que eu olho vejo Canoa no mar avesso Me arrasa os olhos d'água Me lembrou da minha terra Opa! Tá tu com volta no meio, meu gaiteiro! Quatro vezes, né? Quatro vezes, né? Quatro vezes, né? Três, quatro... Eu vim pra contar a história De um Tato que Já morreu Passando muito trabalho Por esse mundo de Deus Anda, roda, o tatu é meu Voltinha no meio Tatu é teu Anda, roda, o tatu é meu Voltinha no meio Tatu é teu O tatu é bicho manso Nunca mordeu a ninguém Só deu uma tentadinha Na perninha do seu bem Anda, roda, tatu da roça Moça bonita Na perna grossa Anda, roda, tatu da roça Moça bonita Na perna grossa Opa, que tá bonito O tatu subiu a serra Com cama de laçador Bota laço, tira laço Bota pé a luz de amor Anda, roda, o tatu não cansa O sapateado Que é o bom da dança Não, roda, o tatu não cansa O sapateado Que é o bom da dança Caranguejo, meu gaiter Caranguejo não é peixe Caranguejo, peixe é Se não fosse o caranguejo Não se dançava em bagé Caranguejo não é peixe Caranguejo, peixe é Se não fosse o caranguejo Não se dançava em bagé Caranguejo não é peixe Caranguejo, peixe é Eu já vi um caranguejo Sentado e lavando os pés Caranguejo não é peixe Caranguejo, peixe é Eu já vi um caranguejo Sentado e lavando os pés Sim, sim, sim Não, não, não Estou a tua espera E não me das teu coração Sim, sim, sim Não, não, não Estou a tua espera E não me das teu coração O pé, o pé, o pé A mão, a mão, a mão Balancei a minha gente No meio desse salão O pé, o pé, o pé A mão, a mão, a mão Balancei a minha gente No meio desse salão Caranguejo não é peixe Caranguejo, peixe é Eu já vi um caranguejo Namorando, mas mulher Caranguejo não é peixe Caranguejo, peixe é Eu já vi um caranguejo Namorando, mas mulher Muito obrigado CTG, laço da querência E o clube do professor Gaúcho Agradecem Obrigado 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 Obrigado